E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 65 da nossa série de Farm Simulator 19 aqui na nossa série rumo ao sucesso E galera, eu tô gravando aqui já 3 episódios seguidos pra vocês E galera, uma coisa pra dizer sobre o save game, mano, eu só vou pegar aqui, tá terminando essa colheita, terminando aqui, ó, coisa do solo ali, né De passar o agrade, o arado no solo, o pé de pato ali no solo e deixar organizadinha aqui a fazenda E eu já deixo pra vocês, é a lavoura limpa, né, digamos assim, sem nenhuma cultura, aí o save game pra vocês, beleza? Combinado? Então, só deixa o cara vir aqui, e daí, quanto será que rendeu essa colheita de milho, hein? Galera, a gente vai fazer as comparações, no caso, nesse vídeo, vamos fazer a comparação aqui, vamos ver quanto que rendeu E se vai valer mais a pena do que o trigo, porque, cara, é um serviço a mais, né, você tem que passar aí a agrade, né A agrade não, né, o arado, toda a colheita, porque, cara, é complication, mano Ó, tá aí 50% já a colheita dele, vamos descarregar ela aqui Nossa, bem que poderia ir, não, não vai, né Eu queria meio que ajeitar ela, mas não dá, vai ter que voltar mesmo Quase que deu, pra ir só em uma passada só Tá, continua, acelera aí, filho Nossa, tem que tá, sei lá, acho que já vou ter que fazer a revisão ali na barra de corte dela, hein Beleza, descarrega Tá, já vou falar pra vocês, galera, foi duas viagens, tá Uma viagem, acho que foi até com vocês O Bruno estava quase cheia a carreta do vídeo passado Ei! Ah, eu que tô na frente do negócio, tô nada, vai lá Continua, hein É, e agora eu acabei de ir lá, tá descarregando mais uma carreta e mais isso daqui Então, ou seja, a produtividade eu acho que deu, acho não, deu mais que de trigo Beleza, já terminou Vamos ver aqui Menu Ó, vamos ver quanto que paga no trigo, cara Preço máximo Ah, 600, 700, né Que foi o que eu já vendi Agora vamos ver o milho 700, 600 Cara, é a mesma coisa, velho Tá certo que tá tudo em queda, né Mas é praticamente quase a mesma coisa, né Cara, não sei não, mano Acho que eu vou tá voltando pra nossa querida soja Por que soja? Porque, cara, soja é o seguinte, né, mano Ela rende demais, cara E não precisa do negócio de aradouro obrigatório Nossa, esse negócio que mudaram da aveia aqui Tá show de bola Ah, meu filho, calma aí, cara Nossa, dá uma raiva quando isso acontece, galera Agora volta tudo aí O cara fica só andando de ré Aí chega aqui e ele finaliza o trabalho É isso que acontece, cara Tá, bom, mano Esse vídeo tosse aí pra vocês Ela me peste por ele não tá dando corte Então, beleza Agora vocês só ficaram aí com Ah, digamos eu, um pouquinho quieto, né Beleza Contratar o trabalhador aqui de volta Vamos pegar aqui o John Deere Já pra descarregar Deixar bonitinho Organizadinho E agora? Será que vai ser mais um plantio de milho, cara? Bom, talvez eu possa fazer mais um plantio Pra deixar estocado, né Se bem que a capacidade máxima ali É somente 200 mil E se eu fazer mais uma colheita ainda Vai lotar e eu não vou ter onde colocar E agora? Duplo da Cruel, hein Faço mais uma colheita Porque, cara, é embaçado A questão da área dura obrigatória, velho Se não fosse por causa disso Eu iria fazer mais um plantio, cara Mas tá aí, finalizado Beleza? Né, não tem mais nada dentro da... Opa! Não, não tem Não tem mais nada dentro da colheitadeira Pelo menos eu acho Né, era pra ter descarregado tudo E exatamente, cara Mesma produtividade do trigo Então, galera, eu acho Não sei não Mas esse milho aqui Vai ficar um bom tempo estocado Pra, cara Quando tiver uma boa produtividade Aí sim a gente pega E vende ele Porque olha aí, ó 106 mil Exatamente o que o trigo Ah, o que no caso a colheita de trigo proporciona E agora? Continuo ou não? Ah, no caso o trigo ainda dá mais a receita Ainda da venda dos fenos, né A galera comentou lá também Que se eu pegar e... Calma aí, deixa eu pegar a colheitadeira aqui Cadê? Aqui Ah, se eu pegar e simplesmente Vamos vir aqui na loja Caraca, mano Olha o combustível da colheitadeira Mano Tá zerado E ela não desligou Cara Tá, vou deixar assim, cara É o seguinte, galera Vocês comentaram lá Que se eu pegar e só recolher a palha Dá o mesmo valor No caso, só recolher a palha E vender a palha solta Sem fazer fenos Dá o mesmo valor Então é isso que eu vou estar fazendo aí Em breve, cara No próximo plotinho Que for de trigo ou cevada A gente vai estar vendendo a palha assim Mas olha lá o combustível, cara Tá zerado E não desligou a colheitadeira Mano, será que igualmente a manutenção No caso que pode deixar ela zerada a manutenção Mesmo assim que continua funcionando Será que o combustível é a mesma coisa? Que louco, cara Mas beleza Tá aqui o John Deere Cara, acho que ele não vai Fazer nenhum trabalho agora, mano Se bem que eu poderia Opa, engato de volta Se bem que eu poderia estar iniciando um novo plantio já, né Mas se eu iniciar um plantio agora O cara lá vai estar No caso do John Deere Vai estar passando Aquele cara Que faz o plantio muito mais rápido Ah, deixa eu até ver aqui Eu pedi pra vocês lá Os mods Opa Olha, musiquinha Não, não pode Apertei a letra 5, galera Pra apertar a letra 3 Ah, no caso o número 3 Apertei o 5 Ah, vamos ver aqui Implementos Arados O maior do jogo 10 metros Caraca, mano Por que que eu não tinha visto isso aqui antes Por que que eu não comprei É, eu sei agora Por que que eu não comprei 550 cavalos, cara Necessita esse arado aqui Mas é de 10 metros O que eu tenho Né, esse aqui Deixa eu ver 360 cavalos Mais 6 metros É, se fosse ter isso É isso aqui, ó Mas eu não tenho nenhum trator Que chega nem perto A essa potência, cara Então é impossível Eu tenho que comprar Bom, vocês já sabem aí, né A potência do próximo trator Que eu tenho que estar comprando 500 Ela vai pedrada, cara Oh, ah Tomar que o vizinho aqui, ó Plante uma lavoura bacana agora Uma cultura bacana Naquela lavoura ali Que a gente precisa estar comprando Mas olha Fica bonita a textura, né Depois que o cara passa A textura do solo aqui Fica bonita pra caramba Mas vamos lá Deixar aqui O nosso John Deere Paradinho ali Bonitinho Para a próxima colheita Ou se bem, cara Eu acho que vou estar fazendo Algumas missões aqui Em off Porque é sempre assim, galera Eu gravo uma quantidade De vídeos aqui adiantado E enquanto eu fico Renderizando os vídeos Editando Eu fico fazendo missão, cara Então eu acho que Eu vou estar deixando aqui Mas o próximo episódio Vai estar tudo diferente aí Que eu vou estar fazendo aí Algumas missõezinhas Mas beleza Tá aqui os cavaletes, né Vou ter que alimentar E isso aqui Cara Vai demorar Demais Demais mesmo Pra ele estar terminando Esse trabalho Então deixa ele aí De boa Bom, galera Eu estava pensando aqui Cara Eu não vou usufruir Daquele bug não, cara Ah, sei lá Tem bugs que é legal Usufruir Mas tem outros que não, cara Vamos estar gastando Esse dinheiro aqui Duzentos E lá vai Pedrada aí Vamos estar gastando Eles, galera Só eu preciso achar Onde que está O nosso Acho que vai estar lá Na sede, né Certamente A nossa carretinha De diesel Não está mais ali no canto Que eu precisei estar Utilizando ela E, cara Eu vou encher ela hoje Vou encher E vou tentar aí Abastecer Como, né Vai estar vindo Save Game Pra vocês Eu quero deixar a fazenda Bem organizadinha Cadê, cara Cara, não está aqui Na sede Ué, velho Onde que eu deixei Esse negócio Onde que eu usei ela Será pela última vez, né Ah, eu não ia achar Nunca, cara Olha ela camuflada Aqui nas galinhas, velho Vamos chegar aqui Engatar nela E, claro Ir no poço Acho que eu vou no poço Do lado do celeiro Ah Beleza Olha Tem um pouquinho De diesel aqui Mas vamos lá Estar enchendo mesmo Aí a gente enche O tanque De todos os nossos Maquinários Tem que dar mais um cortinho Aqui E também a gente aproveita A gente já vê Quantos mil vai Pra estar enchendo Esse negocinho aqui De diesel E como o poço Ele é logo na frente Vou dar mais um cortinho E já volto com vocês Bom, estou terminando Acho que só mais 500 litros aqui Já enche E, cara, mano Ô, demora Velho No FS17 Cara, não era tão demorado Assim, cara Não, acho que Sem brincadeira Acho que eu dou Uns 2, 3 minutos Aqui já Olha, foi Quase 4 mil Gastos Em combustível Agora enche No trator Ali também Aproveitar Que estamos aqui Cara, está demorando Demais Para encher Esse negocinho Velho Nossa, e quanto Que vai ser O combustível Só do John Deere Deu quase 4 mil Mas acho que Teria dado 4 mil Se ele estivesse Com o tanque Totalmente vazio Ou até mais Que isso Só o John Deere Deu 440 Tá bom Chegando aqui Na minha lavoura Nada mais Que justo Que encher Já O cara Que está Mais trabalhando E também Acho que Já está Na reserva Que é o nosso Querido New Holland Está trabalhando A 11 km Por hora Ou seja Eu tenho que Arrumar O pé de pato Dele Calma aí Para aí Vamos encher O teu tanque Beleza Será que Com o trabalhador Ele vai encher Não Eu tenho que Encerrar E eu mesmo Encher Beleza Deixa eu já aproveitar Aqui Enquanto está enchendo Garagem Vamos lá No subsolador Dele Cadê Aqui E consertar Beleza Estava a 11 Vamos ver Quanto que ele vai ir Agora Beleza Está com o tanque cheio Contra tem o trabalhador Novamente Opa Não Para aí Filho Tá maluco Está maluco Para o objeto Eu sei que está É só ele ter Calma Aí Vai lá Filho Vamos ver agora 12 km por hora Como que eu vejo isso Vejo isso Ali ó No espectro 12 km por hora Ah moleque Bom Agora claro É o momento Que a gente vai A falência Vamos estar pegando E Quer dizer A falência A gente já foi Mas é o momento Que descarrega Tudo nosso Carrinho Aqui Nossa carretinha De diesel Porque É onde encher A colheitadeira Nossa Galera Mano Vou falar uma coisa Para vocês O que aconteceu Quase aconteceu Ontem Comigo Com o Santana Cara Eu estacionado Na rua Beleza De dar mais um cortinho Digamos que a colheitadeira É o Santana Galera E esse cara Aqui O John Deere É um outro Santana Vejamos só Cara Era um outro Santana E cara Ele Aquele Santana Tinha Rabicho Sabe o Rabicho Engatar a carretinha Ele estava estacionado Na casa Do cara Não estava Estacionado Na casa Era meio estranho De entender Eu estava Um pouco errado Mas o cara Do carro Estava mais errado Ainda Aí está Beleza Aquele cara Estava lá O tempão Com a porta Do carro Aberta E eu pensei Cara Se ele Querer sair Ele me avisa Aí está De repente Veio um outro Outro cara Entrou no carro E de repente Ele deu uma charré E Eu só buzinei o Santana Ainda bem que deu o tempo De buzinar O cara Acho que Mano Quase que ele Me rela Galera O Rabicho Entrar dentro Da minha porta Então ou seja Quase que Bom Eu não bato Quase que outra pessoa Bate De mim Galera É meio estranho Explicar Eu não estava Quer dizer Eu estava um pouco errado De estar estacionado Na frente da casa dele Mas ele estava Em cima Da guia alta Ele não estava Na guia baixa Onde era a garagem Para ele Então quase que Deu um belozinho Com a Santana Mas isso aí galera Agora esse negócio Que vai demorar Demais Demais mesmo Bem provável galera Eu vou voltar No próximo episódio Com vocês Já com o save game Com esse trabalho Aqui Finalizado Aí eu pego E deixo o save game Para vocês E a gente inicia Um novo trabalho Aí com vocês Beleza? Mas então É isso aí galera Finalizando esse episódio Por aqui Serios Então Deixa o like No vídeo Compartilha Que está de mais Estação no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí galera Até a próxima Tchau 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 Tchau